O segundo encontro ibérico de automóveis clássicos volta a percorrer os conselhos de guarda, goveia e nelas. O passeio também vai passar pela vizinha Espanha. Uma vez que grande parte dos participantes do ano passado resolveu repetir este encontro de automóveis clássicos ibérico que o Clube Escapo Livre, em parceria com as câmaras da guarda, goveia e nelas, realiza, optámos por alterar um pouco os percursos. Assim, ao contrário do ano passado em que iniciámos o passeio em Salamanca, vamos começá-lo na guarda e com uma novidade que eu creio que vai agradar a todos, que é um desfile de todos os carros participantes em Passadeira Vermelha, em pleno centro histórico, em direção a um museu da guarda, onde vão ficar estacionados para o público os poder observar, enquanto os participantes visitam o museu. É uma iniciativa intermunicipal de nelas, goveia, guarda, cidade de Rodrigo e Salamanca. E portanto, também por essa via, é um veículo para a projeção internacional da Feira do Vinho do Dão e de dar mais visibilidade a este nosso produto, âncora, produto de grande riqueza regional, que é de facto o Vinho do Dão. A nossa navegação com os nossos colegas espanhóis, que já é de algum tempo, uma vez que são os parceiros do Museu da Automação, há alguns anos, precisamente através do nosso Museu da Miniatura. Esta é uma forma de concretizar um pouco mais ainda esta ligação. E portanto, para nós é absolutamente natural este encontro de clássicos e somos parceiros desde a primeira hora e queremos ser parceiros, continuar a ser parceiros. Vem trazer de facto um novo rumo a um dos setores que é de facto a divulgação e a promoção daquilo que são, efetivamente, os produtos fundamentais endógenos que podem criar riqueza no nosso território, como também aquilo que podem ser fatores de atração para o nosso território. Encontro Ibérico de Automóveis Clássicos vai decorrer entre 4 e 6 de setembro. Obrigado. 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 Obrigado.